o salve galera beleza eu vim trazer um tutorial aí que me pediram de fazer configuração do ps2 no Xbox One Beleza então vou explicar aqui para vocês passo a passo só que essa versão é a Retail que é chamado de Retrospection Beleza mas do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui serve para o DevMod no meu canal aí ó tem os vídeos ensinando como passar jogos do DevMod e nesse vídeo já vou explicar já vou tirar uma dúvida de um inscrito jogos para quem não tem PC e queira baixar esse spec de jogos infelizmente vocês vai ter que baixar em algum PC e passar para o seu Xbox agora quem tá no celular para enviar jogo eu já não garanto muito eu sei que tem um aplicativo chamado FTP entendeu tem um jeito que eu acho que funciona é abaixar um programa chamado FTP para o Android tá o inrar para o Android abaixar o pack de ROM só que o pack de ROM é um pouco pesado acho que é mais de 4 giga seu celular tem que ter alta capacidade porque ele vai dobrar o valor dentro do seu cartão de memória ou memória interna beleza de tirar os jogos de lá e passar via FTP diretamente para o Xbox só que eu não tenho garantia se o Wi-Fi vai fornecer a velocidade total para enviar os arquivos que precisa para o o Xbox eu aconselho baixar os jogos extrair os jogos colocar no pendrive e HD externo no devmod o Xbox ele reconhece pendrive e HD externo ele mostra a unidade e no Xbox One no modo Retail a unidade não então é aí a do pendrive e HD externo é a unidade de beleza então vou explicar para vocês aqui passo a passo desde a criação de rede ó vocês para quem tem um retail já baixaram esse programa então vocês vão entrar no FTP eu vou explicar bem claro para vocês vocês vão anotar esse IP eu vou mudar esse IP depois porque porque meu meu canalzinho aí mesmo sendo pequeno eu tô recebendo ataque de hacker tá tão tentando roubar meu canal mas eu vou fazer de tudo para eles não roubarem beleza é um canal simples eles estão me atacando então eu vou mudar esse IP depois então esse P eu deixei aqui para mostrar para vocês como faz o comando FTP então vocês vem aqui e clique em Start pronto já deu launch do FTP já tá listando agora ele vai precisar do caminho dele então eu vou minimizar aqui eu minimizei agora vou vir aqui ó meu computador clique no meu computador pode ver eu tirei até minha rede eu vou fazer passo a passo essa parte esse passo de tutorial vocês podem abaixar o Mozilla Farin Fox você pode abaixar qualquer um FTP e esse aqui que eu vou explicar eu aprendi com Fox Fox Hitokiri beleza o parceirão aí um abraço Fox então eu aprendi com ele aí ó fazer esse tipo de rede aqui ó vocês vem aqui no meu computador vocês vem com o botão direito mapear unidade de rede você mapeou unidade de rede ele vai ser a Z beleza se vocês quiserem mudar de rede de unidade vocês podem mudar de idade eu vou mudar aqui eu vou deixar a X mas vocês podem deixar na Z fez isso vocês vêm aqui ó e a vocês vêm nessa opção vocês clica nele uma vez avançar avançar agora vocês vão colocar esse caminho do mesmo jeito que tá escrito aqui FTP vocês vão colocar aqui em minúsculo FTP dois pontos barra barra observa bem na barra essa essa barra não aquela barra ao contrário não é essa que vem para cá beleza ó 192.168.1.100 o Xbox tem que tá na mesma rede não se esqueça disso beleza tá aqui ó e avançar 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 concluir pronto estamos dentro da pasta do PetroArch e o Xbox a gente acessou o HD do Xbox eu vou clicar no meu computador para vocês verem ó abrir isso aqui dentro não mexa nessas unidades aqui ó essas daqui e essas daqui essas daqui são do Xbox aqui vocês vão mexer isso aqui ó local folder beleza cliquei nele aqui duas vezes aqui você vai ter que achar retrospecto ele já tá bem aqui ó tá vendo retrospecto nem sempre ele tá nessa mesma nessa mesma posição ele pode estar aqui bagunçado então para vocês não se perder vocês vem aqui e escreve retro só isso vai aparecer apenas duas partes aqui ó com R tem essa e tem essa então ó retrospecto que tem oito oito aqui ó no final tá fica a parte tá escrito retrospecto vai clicar duas vezes abriu agora aqui é a mesma pasta do dev mod quem já manja do dev mod lá já sabe o que fazer aqui aqui eu não preciso explicar para quem é profissional beleza tô explicando como que você vai passar as bios para cá e os jogos para cá beleza local state duas vezes pronto aqui é a pasta do retroarch tá quiser colocar wallpumpers é aqui dentro da set se quiser colocar bios é aqui dentro se quiser pegar seu save games tá aqui a pasta save se você quiser pegar o o save state tá aqui também o save state beleza agora eu vou explicar para vocês pasta system duas vezes vou deixar no discord essa pasta beleza de bios de ps2 atualizada que eu fiz ela no emulador de ps2 beleza vou até mostrar aqui para vocês rápida eu fechar isso aqui fechar isso aqui eu fiz ela aqui ó dentro do ps2 na versão do pc por quê porque eu fiz todas as configurações que eu preciso ser feita aqui tá tudo certinho com os gráficos de vídeo o menor a configuração mínima possível para poder tentar emular no no xbox beleza no máximo que eu puder fazer no ou no nos jogos então eu aconselho jogos de ps2 dá para emular no xbox on da jogos em 2d 3d e good of war 1 good of war 2 aquele street fighter os outros que são 3d crush band coat esquece quem quiser emular perfeito ps2 tem que adquirir o sinos xsx aí eu garanto para você que vai rodar 99,9 por cento eu não vou dar sempre que só dá 100 e pode aparecer algum bug para quem tem um ser ex então nada é perfeito o retroarque é apenas uma emulação desculpa sabe que é o retroarque sabe que ele faz ele via software é chamado que nem a do nintendo e virtual console beleza isso apenas emulando as plataformas originais então vamos lá bios aqui você pode colocar bios de ps1 de qual bios que for o que usa bios né o gel ps2 o neogel cd segue a cd segue a saturnia assim por diante os outros não precisa de bios por exemplo superentendo mega drive não precisa de bios beleza agora se eu explicar bios de neogel ela é zipada muita gente tira ela do zip vem aqui tira ela vem aqui e extrai elas aqui não não vai funcionar ela ela tem que tem que ser zipada beleza meu de ps2 eu vou clicar aqui essa é a bios de ps2 o que foi editado é esse e esse e esse aqui esses três editado as o restante das buscam tudo aqui tô tudo aqui tudo certinho tá ó as bios tá tudo aqui americana japonesa tá tudo o que que vocês vão fazer vocês vão baixar ela no modo winhard vocês vão extrair ela entendeu e vão arrastar ou copiar e jogar aqui ó pronto já está pronto aqui a bios beleza e aqui você pode vir aqui ó nesse lugar criar uma pasta escrever rom que nem eu cliquei aqui ó joguei a rons aqui ó rons então todas aqui ó meu neogel coman mega drive tem 104 superentendo são os cores que eu gosto mais o que eu gosto o melhor core para mim do retro arte que me chamou muita atenção eu vou falar para vocês não é quadro de ps2 e gamecube não ou porque o sinos x tem potência para rodar não que eu tô surpreso mesmo que o meu xbox one tá emulando 64 perfeito cara se for comparar de velocidade o nintendo 64 para mim tá emulando muito melhor do que o super nintendo que o mega drive que nintendinho tá perfeito comparando o nintendo 64 que tinha antigamente escondido naquele pdf lá na loja que as pessoas pagavam 40 reais era aquela lentidão cara então é melhor você emular ps2 jogos 3d aqui sair emulando que vai rodar melhor do que aquele lá beleza então já tô deixando bem claro então aqui eu joguei os jogos metal slug para quem não viu vídeo eu mulei eu joguei um pouco de metal slug rodou legal o som fica pipocando bem pouquinho mas tá rodando tá bacana desculpa fantasie star generation 1 dublado em português remaker top demais quem gosta de rpg eu recomendo jogar lindo demais e roda 60 fps beleza fantasie star generation 2 roda 60 fps então quero fazer uma lista dos jogos que roda 60 fps ou pelo menos até 50 fps entendeu jogos leves dá para brincar entendeu porque ninguém vai querer ficar jogando playstation 2 sempre no xbox também tem um xbox para jogar uma uma lista e mensa de jogos beleza e esse aqui é um outro pé que você pode ver deve modo de ter um limite de 2 giga nesse modo aqui jogando em rede aqui ele não tem limite porque ó fosse limite já tinha estourado eu tô com 4.36 giga já tô com 1,21 já tem 5 giga mas 66 mais 103 se fosse um dev mod já tinha estourado não ia rodar jogos de wii gamecube nem nada se eu quiser simular para poder fazer o teste beleza então aqui você pode colocar quantos dias você quiser conforme o tamanho do seu hd seu xbox os jogos que você pode pôr então o gps eu deixei aqui fora tá mas vocês podem vir aqui criar uma pastinha depois você pegar e jogar tudo para dentro eu deixei a fazer um arcade aqui os jogos de ps2 aqui minha bios aqui dentro o sistema só isso beleza então agora eu vou fechar aqui e vou abrir a do meu xbox agora eu posso parar stop aqui fechar isso aqui e entendeu parei posso finalizar ele acabou agora vamos começar com a configuração do retrospecto ou retail né do xbox vou clicar nele e vamos aguardar ele carregar porque ele tá finalizando o outro e essa aqui é a versão turbo tá quem quiser a versão a versão turbo extreme v9 pega comigo no discord ou quando eu estiver ao vivo beleza ainda quando estiver ao vivo é só entrar lá deixar aquele like lá dizer o boa noite boa tarde lá eu agradeço muito só digitar exclamação rom vai aparecer o link para você já tem tudo atualizado o caso para quem não queira usar o discord né mas eu aconselho entrar no discord que dá para trocar muita informação lá agora a lista dá para trocar informação no youtube quando eu estiver ao vivo então vamos lá primeira coisa tutorial rápido aqui tá para quem nunca fez isso então já tô explicando para vocês como você já logo configura logo ele de cara beleza entrada controle pode deixar dois ou pode deixar um para dois para duas pessoas ou para um o combo do controle tecla de atalho ela vai estar em branco aqui ó você coloca start select beleza colocou start select isso é o passo 1 e depois vocês vem aqui controle de quadrados beleza controle de quadrado vocês vão ligar essa opção vai melhorar um pouco o fps beleza esse contador de duração é você pode ligar essas três opção depois que você executou o jogo aí você pode mexer então fiz essa primeira configuração aqui depois vem aqui interface de usuários a melhor interface de usuários depois vocês desse aqui ó essas duas opções vai estar ligada desativa o jogo no fundo vai ficar lento porque para poder aparecer um menu quando você aperta start select essas duas opções tiver ligado aqui não vai aparecer a opção do emulador quando você quer fazer um save state fechar o emulador entendeu assim por diante e eu venho aqui agora esqueci que esse vídeo o modo de tela cheia essa opção tem que estar ligada ela desculpa ligada desligada essa aqui tem que estar ligada o modo janela o modo janela tá tudo ok você pode deixar do jeito que tá aqui o modo escala essa opção vai estar ligada você desligar ela e você pode colocar o 8 screen tá 16 por 9 caso que você queira e choveu que tem mais só isso vem aqui opa agora vou explicar o deve mod você sempre vim aqui clicar e sair para salvar as configurações nesse modo reterindo salvo você tem que vir arquivo de configuração salvar as configurações atuais pronto salvei as configurações atuais e antes que eu me esqueça você desce aqui ó diretório clica em diretório depois vocês vem aqui ó navegação de arquivos clica nele e agora eu vou explicar quando é no dev mod você coloca um pendrive o hd externo ele aparece a unidade e aqui no meio beleza conforme que a gente tá na dashboard não existe unidade e a unidade e que não aparece aqui é a unidade do driver do seu cd beleza o leitor de cd do xbox então você colocar um pendrive hd externo ele vai entrar unidade d aqui é a d beleza então vamos lá então a gente vamos descer tudo na unidade u não se esqueça unidade u é a unidade do retroarch beleza você pode ver ali o caminho retrospection 8 8 assim por diante clica nele depois vocês acessou a pasta do retroarch tá vendo pode ver ó ronde aqui de que são os meus pack de ron que tá aqui pode ser tanto no pendrive hd externo a minha system tá aqui aqui não tá aparecendo mesmo de ps2 que ela tá atrás disso aqui então ela não vai mostrar então eu vou clicar aqui ó um arcade onde tá clicar minhas ron tá vendo mesmo um tom aqui salvar nesse diretório pronto acabou a configuração só isso vem aqui e salva e essas são as configurações que eu uso eu poderia fazer mais coisas mas os que eu tava fazendo tava bugando muito não bugando né tava crachando então vamos lá então eu vim aqui ó carregar núcleo e está no meu xbox tô mostrando aqui ó no meu xbox desço lá para baixo ps2 carregar núcleo tem mais um segredinho tá eu venho aqui ó opa cadê carregar conteúdo desculpa porque eu carreguei o núcleo aqui ó carregar conteúdo carregar conteúdo carregar conteúdo carreguei o conteúdo posso clicar aqui ó diretório é diretório inicial vai ser das ron que eu coloquei tá que eu coloquei dentro da pasta escrito rom conforme o meu jogo de ps2 ele não tá ali e eu não queria uma pasta e coloquei ali eu deixei ele fora eu clico aqui fora disso lá embaixo que eu coloquei fora da pasta não quis colocar na pasta ele tá na unidade u eu clico aqui que a mesma do retroarch tá vendo aí eu desço aqui e aqui meus jogos vai aparecer ó metal slug tá rodando tá fazendo legal o som tá mais ou menos mas é jogável não tem né de jogo mas o áudio fica pipocando mas dá para jogar quantas estar tá rodando a 60 fps quantas estar 2 rodando a 60 fps e esse aqui é um jogo que é uma coleção é collection 2500 para ps2 tem com de ac zoom tem Sonic r tem um monte de jogo aqui aqui entendeu tô fazendo os testes nos jogos e eu vou criar uma lista quais jogos que compensa rodar de Playstation 2 jogos em 2d no Xbox One beleza então vamos fazer um teste aqui já que eu já fiz um teste teste de 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 fantasy da generation 1 eu vou fazer o do 2 tá vai carregar o núcleo pronto carreguei vamos aguardar tá essa é a versão turbo se alguém quiser aí a versão do dev mod rápido ó ele vai iniciar nesse assim ó de tela pequena tá vendo a gente vamos arrumar resolução agora presta bem atenção nessa dica aqui ó vou iniciar o jogo porque aqui ó tem um fantasy star 2 do mega drive que é jogável direto tá é o clássico normal e aqui é o remaker eu vou executar o remaker aqui pronto só para abrir aqui ó pronto estamos no jogo agora você vai apertar o start do controle start select ele vai entrar assim em tela pequena é assim mesmo não tem jeito de deixar ele de tela grande só que se deixar de tela grande todos os jogos vai funcionar só que você não consegue mais apertar aqui ó o start select mais beleza então faça isso que eu tô te fazendo vai dar dor de cabeça tá vendo você vai apertar o botão B para voltar agora você lembra das configurações lá vai aparecer ali embaixo então você coloca aqui em configuração dá um toque para baixo você vai entrar nesse quadradinho aqui que parece um media play aqui de tão pequeno que é você clica uma vez clicou uma vez agora você presta bem atenção o que você passa nessa parte ó você tá no primeiro menu esse é o número 1 você dá um toque para baixo o número 2 mais um toque para baixo é o número 3 é a terceira clica uma vez clicou uma vez que eu já decorei tá clicou uma vez e só põe para esquerda uma vez pronto agora ele vai ficar white screen de tela grande ó tá vendo vou voltar uma vez pronto tá aqui ó de tela grande aqui ó beleza agora eu posso apertar start select a vontade tá e aqui eu posso opa apertar start select que ele vai entrar nesse menu aqui que todo mundo já conhece ó iniciar iniciar que não inicia jogo tá ele trava o jogo fechar conteúdo ele vai fechar o conteúdo jogo salvo ele vai ele vai continuar o jogo salvo conforme que é do ps2 ele cria o memória virtual memória card virtual então você pode fazer seu save game de boa no ps2 beleza e aqui tem opções caso se vocês queiram mexer ó opções o que que eu fiz aqui se eu quiser e quiser iniciar com boot do ps2 eu coloco sim eu desligo entendeu se eu quiser iniciar com boot posso ligar então vem aqui aqui na ative o correto é na ative vamos aguardar de carregar o correto ele é na ative conforme que eu tô jogando o jogo de ps2 aqui desse jeito aqui desse jeito aqui e aqui assim ó ele tá o normal dele que eu configurei do jeito que eu queria é na ative tá como na ative conforme que é jogo de ps2 bem desenho animado eu posso colocar em resolução maior mas também eu posso deixar 720 1080 eu posso deixar na ative então vou deixar na ative aqui software render aqui são cores do processador quantos núcleo tem um processador do do xbox eu sei que ele tem 8 vim aqui coloco 8 ele trabalhar no máximo entendeu aqui é só possuir os ex tá eu coloco outros pode deixar 2 núcleo 3 então eu deixo 8 que a velocidade máxima do xbox pronto estou aqui ó posso trabalhar agora eu vou ligar meu fps para vocês verem ali o rodando o jogo leve de ps2 de boa tá vendo vou acelerar aqui um pouquinho eu consigo será para vocês ver tá vendo só que vocês vêem que o modo ps2 aqui ó você pode ver como fica a letra tudo fica um pouco desfocado né que esse é o nativo que é o mais leve que tem eu posso vir aqui ó menu rápido vim configurações e muda resolução já que o jogo ali tá rodando a 60 fps ali eu posso vim colocar 1080 pronto se eu quiser salvar todas as configurações para quem manja configurar se vim aqui ó salvar vim nessa opção aqui ó opção de substituição e salvar aqui vai salvar para todos os cores beleza o porém que vai entrar um bug aí que você não vai conseguir apertar que o combo do controle ó acabou você vai ter que configurar o retroarque por completo e reconfigurar de novo se apagar a config dele para você poder ter o acesso ao start select aqui beleza então pode ver o jogo tá rodando aí a 60 fps playstation 2 estou no xbox aqui vocês podem ver lá já deu 23 minutos de gravação só para vocês verem ó aqui conforme que é um rpg eu vou tirar aqui deixar rodando aqui só para tirar isso aqui para vocês verem ó tem jogos que eu jogo né mas eu tô testando vários outros jogos que eu quero fazer uma lista para facilitar para todo mundo jogos de ps2 rodando no xbox então espero que vocês estejam assistindo esse vídeo aí puder deixar um like se inscrever no canal aí chamar amigo para conhecer o canal e para dar aquela forcinha já tô quase chegando aquela meta eu agradeço muito ó quantas estará para quem gosta meu só que eu a maravilha entendeu ó ó ó esse aqui o 5 link ele tá ligado tá ligado tá vendo eu deixei ele ligado se eu quiser vir aqui ó taxa de quadrados por segundo ele tá ligado essa opção eu posso vir aqui computador e ligar aqui essas três opção aqui ó nessa aqui ó controle de quadrados para muitos o nintendo e o gamecube funciona um pouquinho com essas taxas de quadrado mas nem sempre tá ligado aqui entendeu e pronto aí que quer dizer que aquilo lá ó eu vou explicar para vocês para que que serve essa opção aqui ó taxa de quadrados e cadê aqui computador de quadrados quando você coloca aqui ó deixa eu ver qual que é a opção essa aqui ó taxa de quadrados avançado rápido que eu esqueci você pode colocar 5 também só depois executa o jogo lá ele tá falando ali ó que conteúdo lá 5 ele vai rodar 60 fps o máximo 0 ele roda 300 mas ele não vai rodar 300 e vai rodar 300 é o sinos x ó deixa eu ver aqui eu perdi aqui um personagem morreu ó e fica travado lá caso você queira mexer naquela taxa de quadrado né mas isso aqui tá normal então eu consigo aqui ó jogar de boa para quem nunca jogou fantasy style remake ó tá rodando direitinho aí ó agora eu vou apertar status select já que se eu fechar ou reiniciar o jogo vai travar eu vou tentar carregar outro jogo em cima vamos ver se vai dar certo se não der vai dar erro então eu vou rodar metal slug pode dar erro mas é um risco aí desculpa o vídeo ficar esticado aí mas vocês vão entender e vamos ver se ele consegue finalizar o jogo entrar se der bug ele vai voltar para o retro ar que normalmente para deste board né e se ele entrar aí ó direto vai ser melhor ainda e eu acho que deu erro eu erro não aguentou a processar porque o xbox fosse um sinos x era de boa agora cliquei aqui se ele carregar na primeira beleza sendo carregar ele vai travar só isso e pronto agora vamos fazer só mais um teste aqui eu vou carregar logo o conteúdo direto que eu sei que o jogo que eu vou diretamente no meu core e eu vou carregar esses jogos aqui ó é porque se eu colocar esse jogo aqui esse as listas de jogos que tem aqui e pode dar direitos autorais mas já que tá tudo configurado eu vou clicar aqui só para vocês ver ó ps2 eu vou mudar aqui a resolução rápida porque esse jogo ele entra logo no menu de cara e vai me atrapalhar e eu mexer no menu pronto consegui mudar espero que não trave e aí e isso eu acho que travou que eu mudei a resolução de tela antes do jogo carregar travou e teria que entrar em algum jogo primeiro e conforme que ali muitos jogos ele vai travar e não vai reconhecer vou tentar de novo vamos lá eu tentei mudar a resolução mais rápido possível ali porque quando ele entra no menu do jogo ali ele dá uma travada agora ele entrou na minha lista aqui vai ficar mais fácil e vamos 27 minutos tá e praticamente eu vou ter que entrar no jogo porque eu acho que a bios lá não vai aceitar vai ter que ficar pequeno mesmo para mim escolher um jogo pra não travar né vai ficar pequeno assim mesmo tá galera porque se eu for mudar aqui ó tem extra aqui ó tem esse jogo tem esse jogo tem Sonic R Sonic Fighters Sonic R rodou perfeito tá tem essa game list aqui que tem aqui eu falei Fantasy Star 1 mano aqui ó Fantasy Zone eu acho que deve rodar que ainda tô testando o Gondex roda travando mas ele roda o som não tá legal e tem esses outros jogos aqui ó que é uma ISO tá eu tava preparando ela ah também tem Fantasy Star 2 1 e 2 aqui ó tem esses jogos aqui ó vai ficar mesmo em tela pequena pra vocês verem ó alguns jogos vai rodar outros não vai rodar mas pode emendar direitos autorais mas eu vou rodar só um pedacinho do jogo pra vocês verem como é que fica o problema que se eu for rodar aqui o Sonic R vai me dar direitos autorais né vou rodar aqui Sonic Fighter esperar o jogo carregar porque o Sonic R do Sega Saturn pra quem já jogou tem música cantada né uma vez fui fazer uma live tomei direitos autorais da música e complicou e eu tive que deletar o meu vídeo acabei de fazer o upload já tomei direitos autorais lá Start Select venho venho na segunda opção depois venho na terceira ponho pra esquerda e ele tá aí de tela grande agora eu vou mostrar pra vocês como que tá funcionando e tá perfeito aqui no PS2 conforme que esse jogo aqui ainda não testei vou ver agora 60 FPS eu vou colocar aqui tá rodando menos ó porque o jogo é 3D ó tá vendo ó olha o jogo 3D como é que fica olha como que fica os gráficos tá vendo não vai ficar legal já mostrou cortado aqui as imagens o FPS caiu então jogos 3D ó é isso que eu tô falando pra vocês que não vai emular entendeu agora eu não sei o jeito que reseta o jogo eu queria resetar o jogo que voltasse lá pro menu sem eu precisar de de resetar aqui ó não tem jeito tá vendo como é que fica ele fica bugado de qualquer jeito ó você pode tentar mexer na mesma configuração e ele vai ficar desse jeito é isso que eu tô falando pra vocês que eu quero separar os jogos ó deixa eu ver se vai se esse jogo aqui reinicia assim reiniciar melhor ainda reinicia não reiniciou não vai reiniciar porque o FPS ali caiu então eu vou fechar esperar alguns segundos alguns jogos vão rodar outros não então eu já tô explicando já pra vocês nesse vídeo o vídeo ficou um pouquinho longo mas pelo menos vocês vão tirar sua dúvida antes de você sair abaixando qualquer jogo e fazendo um teste aí então eu vou tentar facilitar pra vocês o máximo possível vamos lá tô um pouquinho gripado aqui beleza então vamos lá testar é eu prometi pra vocês testar o Sonic Adventure o problema é que vai cantar se cantar meu a começar a tocar aquelas música ali eu vou acabar perdendo esse vídeo então não vou arriscar não galera então eu vou rodar aqui o Metal Gear ou Metal Gear Metal Slug conteúdo deixei lá na minha pasta do jogo se for no Sirius X não precisa fazer nada disso ele já sai rodando Metal Slug só pra vocês verem pra quem não viu já vê agora eu sei que tem Metal Slug aí que já tá ali na Gold tem as do Neo Geo lá tudo lá né mas pra quem não tem vai nessa base da gambiarra mesmo deixa eu colocá-la na minha resolução ok espero que não trave beleza não travou pronto aqui Metal Slug do PS2 com Xbox emulando então eu tô fazendo logo esses test aí pra vocês verem tá rodando o jogo? tá não é aquela grande coisa não ó mas quem quiser a coleção quem não quiser tem a coleção de Neo Geo mesmo tem Navigator parece que já era né então aí ó tem os Metal Slug aí ó vou rodar um outro Metal Slug diferente aqui vou rodar um Metal Slug X o tradicional pronto do PS2 então essa é a capacidade máxima que o Xbox One faz eu não garanto no FET porque eu não tenho FET pra me testar mas quem alguém testou pode me dizer se tá desse mesmo jeito aqui tá já me ajuda muito explicar no próximo vídeo ó é o que tem pra gente brincar por enquanto pra quem tem curiosidade ó repara bem ó vou colocar o FPS aqui ó rodando a 60 FPS ó olha o som já começa a dar aquela pipocadinha entendeu? mas tá jogável ó o jogo tá bem rápido só o som que ele vai ficar daquele jeito ali ó mas dá pra jogar de boa mas um dia quem que quer emular Metal Slug do PS2 sabendo que tem o próprio emulador de Neo Geo a 100% aí né mas isso aqui é apenas um teste então eu tô mostrando pra vocês que é possível sim emular PS2 mas desse tipo de naipe de jogo entendeu? não tentam rodar Good of War esses outros aí não a não ser Good of War quem quiser jogar joga do PPS e SPP as duas versões lá é único olha o som como é que fica mas é jogável ó tá rodando ali ó 55 já caiu FPS entendeu? mas dá pra jogar tranquilo aí por quê? que o Xbox One ele é DDR3 não é que nem o o Sinus X se não me engano é DDR6 né? mas tá aí ó tudo aquilo de processador meu filho é mais potente que o meu computador aí ó vocês podem jogar de boa aí ó ó o FPS tá caindo tá vendo? porque tem muito movimento na tela aí é só vocês testar outros tipos de jogos tentam testar jogos em 2D tá? agora pra quem conhece de jogos 2D jogos fraquinhos pra quem testou e rodou aí legalzinho aí ó só me dizer aí que eu coloco porque nessa parte aqui eu tô sozinho de fazer o teste do emulod PS2 né? no Xbox One e eu não sei qual tipo de jogos bons que seja 2D que pode rodar pelo menos a 60 dá pra jogar entendeu? dá uns picos de gráfico de som alguma coisinha mas dá pra jogar beleza galera? vou tá finalizando esse vídeo mas valeu aí brigadão hein? deixa o like e se inscreve aí no canal aí beleza? valeu galera fui!